Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos a mais uma dica aqui no canal. E hoje, eu quero mostrar como que eu faço as minhas amostras de linhas. Isso daqui é muito importante pra você ter a numeração da linha, quando você precisar. Pra você atender a sua cliente quando ela quer combinar cores. Exemplo, se ela quiser rosa, você vai mostrar os tons de rosa que você tem. Ó, rosê, olha. Como fica mais fácil pra sua cliente decidir também. Um tom de pele, você pode tá mostrando, olha aqui. Você vai mostrando os tons de pele que você pode usar na peça dela. E assim por diante, gente. Mas isso daqui é com o tempo. Conforme você vai comprando os seus novelos aí, você vai fazendo as amostrinhas. Não se preocupe em ter isso daqui logo no começo. Comprou um novelo? Decide se você vai fazer isso no começo. Ou se você vai fazer isso no final do teu trabalho. Por que que eu digo isso de ser no começo ou no final? Porque às vezes, você vai comprar aí um tom de pele. Um novelo de tom de pele. E muitas vezes, você vai usar todo esse novelo. E não vai sobrar nada. Nem pra você fazer esse círculo aqui, ó. Ou às vezes, por causa de um pouquinho só falta pra você terminar o seu trabalho. Então, um exemplo. As cores de pele, deixa sempre pra fazer por último. Porque geralmente, as cores de pele a gente usa mais. Quando nós vamos fazer amigurumis maiores, tá? Tô falando aí de ursinhos, bonecas. Aí, as roupinhas. Geralmente, a gente não usa todo o novelo. Então, às vezes, eu compro um novelo de rosa pra fazer a roupinha. Aí, eu já posso fazer isso daqui, ó. Logo no começo. Porque eu sei que não vai me faltar fio. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer aqui pra vocês, tá? Então, vocês que vão aí organizar de uma forma que você fazer esse círculo aqui pra sua amostra, não vai faltar fio pra você terminar o seu trabalho. Tá bom? Se vocês perceberem aqui, eu tenho círculos, olha, que eu nem coloquei o número ainda, tá? Porque, às vezes, não deu tempo, mas eu quis ter a amostra de linha. Isso daqui, depois, eu vou parar pra fazer. Tem fio aqui, ó, que tem só o cartãozinho. Mas eu ainda não escrevi o número. Também, falta fazer isso daqui. Depois, eu vou fazer e tá tudo bem. E tem esses círculos aqui, que eu coloquei o número da linha, e ainda coloquei o lote. Então, eu recortei do novelo, porque eu queria o número do lote. São bonecas grandes, que eu devo ter feito. Encomendas de quatro bichinhos de uma vez, como eu já tive. Então, quando eu fui no armarinho, comprei essa linha, eu fiz questão de ficar com o número do lote. Porque se eu precisasse comprar mais um fio, eu sempre busco pelo número do lote, tá? Porque aí, eu vou ter certeza que não vai ter diferença nenhuma na cor do meu fio. Mas, gente, isso daí é só uma segurança. Porque não costuma dar diferença na cor das linhas da círculo, pelo menos, que eu tô acostumada a trabalhar, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, com o número do lote. Se você não for precisar do número do lote, você põe um cartãozinho aqui, e você escreve o número referente à cor desse círculo. Esse disquinho, nós temos uma aula aqui no canal. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. E aí, vocês vejam, não tem segredo. É um anel mágico com seis pontos. Na segunda carreira, seis aumentos. Depois, na terceira carreira, um ponto baixo e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento. Eu tento padronizar, tá? Todos do mesmo tamanho. Mas, às vezes, eu tenho fio pra fazer menor. Igual eu fiz com esse verde aqui, ó. E está tudo bem. Não tem problema. O que sobrar de fio aí, você faz. Pra fazer esses cartõezinhos, eu uso aqui, ó, um cartão branco, ou uma cartolina, ou papel que você tiver aí. Eu tento cortar ele mais ou menos igual aqui, ó. Sempre no mesmo tamanho, pra ficar uma coisa mais padronizada, né? Então, eu venho aqui, ó, e corto. Fiquei com esse cartãozinho. Aí, eu furo aqui, ó, com o furador. Se você não tiver furador, pode furar com o que você tem aí na sua casa, tá? Mas, tenta ir comprando aos poucos o material, porque isso aqui é muito bom pra você colocar cartõezinhos no seu trabalho. Aí, eu já fiz o meu círculo. Olha, deixei aqui, não precisa nem arrematar, tá, gente? Isso aqui é só uma amostra de cor. Esse fiozinho aqui é o fio que a gente começou o anel mágico. E esse fiozinho aqui é o fio que a gente terminou aqui, ó. Então, eu venho, eu viro o meu trabalho aqui, passo aqui. E aí, eu dou aqui um nozinho. Posso dar um nozinho, posso dar um lacinho, eu vou dar um nozinho. Deixei até bastante linha aqui, deve ser um novelo que terminou. Não precisa de tanto fio assim, ó. E aí, eu corto. E fica assim a minha amostra. Aí, aqui eu vou escrever o número desse correspondente a esse verde. E o número do lote também, se caso eu quiser ter essa informação aqui. Então, vamos escrever aqui, ó, cor 2931. Então, eu vou escrever cor 2931. Vou escrever o lote 629620. E esse fio aqui é o fio Amigurumi. E aí, eu também posso recortar essa parte aqui, olha. E colar no cartãozinho. E aí, eu não preciso escrever. Só que pra isso, aí eu vou ter que fazer mesmo só no final. Porque, se não, eu vou cortar aqui, ó, o meu plástico. E o meu fio vai ficar desprotegido. No final, você pode estar fazendo isso. Eu tenho aqui, ó, vários assim, ó. Esse daqui é do Barroco 4. Então, acabou o meu fio. E eu coloquei aqui, não precisei escrever a mão. Como tem esse daqui também, ó. Esse daqui eu cortei, eu nem coloquei no cartãozinho, ó. Próprio plástico atrás aqui, já ajuda a não rasgar quando você corta o plástico do novelo. Então, gente, organiza aí o seu material de trabalho. Organize os seus fios. Vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil você mostrar a cor pro teu cliente. Muito mais fácil na hora de você comprar os seus fios. Tendo o número aqui, ó, nas suas mãos. Aqui é uma caixinha tão pequena. Uma caixinha que eu guardo é uma caixa de papelão mesmo. Que eu... Que ia ser descartada e eu peguei pra mim. Pra tá fazendo isso daqui, olha. Trabalhar com material organizado não tem preço. Trabalhar com organização faz o seu trabalho render. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Se vocês gostaram, deixa um joinha aí pra mim. Comenta se você gostou. Se inscreve no canal, que é muito importante pra mim. Eu te agradeço muito por você estar aqui. Eu espero que você faça muitas fofuras. Até a próxima aula e fiquem com Deus!